Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão que exigiu informação adicional das operadoras sobre áreas sem sinal de celular. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ajuizou a ação contra quatro empresas de telefonia móvel, alegando que elas não teriam cumprido o dever de informar os consumidores no momento da contratação do serviço sobre a existência de áreas sem sinal de celular, chamadas de áreas de sombra, em determinados bairros dos municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. A ação coletiva apontava violação do dever de informação por parte das operadoras. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação das operadoras ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e determinou que elas passassem a prestar informações de forma clara e por escrito no ato da contratação a respeito da disponibilidade de sinal no município do consumidor, além de incluir no contrato os mapas de cobertura. No STJ, o voto que prevaleceu no colegiado da terceira turma foi o do ministro Marco Aurélio Belize. Ele ressaltou que quem tem o conhecimento técnico necessário para definir a melhor maneira de disponibilizar ao consumidor as informações sobre a área de cobertura é a agência reguladora do setor e não o judiciário. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso especial da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. Já por maioria, foi dado provimento ao recurso especial interposto pelas operadoras.